Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo e Maria, a minha saudação cotidiana de paz e alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, batizados que nós fomos na pessoa de Cristo, em Deus, por meio do Espírito Santo, somos parte do corpo místico de Jesus Cristo, que é a Igreja. A nossa fé vem da ação dos bispos, dos sacerdotes, e por isso mesmo eles estão na vanguarda da fé, como instrutores, como catequistas oficiais, como referências teológicas de tudo o que nós cremos. Quem de nós pode dizer que teve um alto catequésimo? Até o livro que nós estudamos e lemos tem um autor, e esse autor tem uma descendência, ou então uma consequência, do pastoreio dos bispos, cardeais, do santo padre, dos padres, enfim. Nós, leigos, pois eu sou um leigo consagrado, temos verdadeiramente o nosso papel na Igreja, e a nossa missão específica, vocação específica. Qual seja a de anunciar o Evangelho com os sacerdotes, com os bispos. O nosso trabalho não é isento, de forma nenhuma, da obediência local, regional e mundial a nível de Igreja, na pessoa do santo padre e o papa. Nenhum de nós, que somos leigos ou leigos consagrados, podemos ser, digamos assim, autodidatas na fé. Não podemos ser pregadores independentes, doutrinadores independentes. Formarmos e abrirmos grupos e comunidades desvinculados da unidade da Igreja. Pregarmos sobre qualquer tema doutrinal, porque qualquer tema doutrinal nunca será de livre interpretação. Anunciar devoções que a Igreja não aprova. Incentivar exercícios espirituais que não passam pelo crifo da Santa Sé. Formar e estimular pessoas para coisas que não são oriundas da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Eu, na minha adolescência, tive uma forte experiência da renovação carismática. E, como eu digo aqui, a Igreja deve muito à renovação. Porém, conheci grupos e comunidades que começaram a pregar coisas que nem a própria renovação pregava. Quando eu falo a própria renovação, eu estou falando do Escritório Nacional. Coordenadores, coordenadoras, formadores, formadoras, colocando disciplinas teológicas que nem o Escritório da Renovação Carismática falava nisso, em suas publicações, em seus eventos. Então, eu fui saindo daquelas comunidades no silêncio, sem pendengas, sem discussões, enfim. Por quê? Porque creio que a renovação carismática está em completa sintonia com a Igreja. O que nós vemos em algumas comunidades é uma devoção exagerada à pessoa dos arcanjos, um uso e usufruto da figura do demônio, uma metodologia de ensino e de pregação que atrai o quê? Pessoas nervosas, esquizofrênicas, doentes mentais, pessoas que têm a síndrome do pânico, a síndrome dos últimos dias, a síndrome da volta de Jesus, uma nova doença psicológica que é a crise de ansiedade, que está superando até os dados da depressão. Tem pessoas que têm síndrome do terceiro segredo de Fátima. E essas comunidades, sabendo disso, e que podem captar uma fortuna inestimável, inominável, fazem publicações e eventos para atrair esse povo num grande arrastão, entre aspas, catequético, para usufruir do dinheiro da conta bancária dessas pessoas, como já fazem nossos irmãos evangélicos, indiscriminadamente, descaradamente. Então, são comunidades de leigos, e ali se pratica todo tipo de doutrina, que não a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Dentro de uma paróquia, o paroco, o vigário, o administrador paroquial, ele está de olho, como cada pastoral desenvolve seu trabalho, como cada grupo executa sua tarefa paroquial. Mas quando é um grupo fora de uma paróquia, independente, até mesmo afastado da sede paroquial, ou da sede diocesana, costumam aparecer devoções às bobas, como diz Tereza d'Ávila e São João da Cruz. Costumam aparecer doutrinas criadas pelo fundador da comunidade, pela fundadora. E essas doutrinas, elas atrapalham muito, no cúmputo geral, a vivência da fé cristã. Dificilmente os membros dessas comunidades perseveram, e eles saem logo, quando percebem o engodo, a rede de arrasto. Dificilmente essas pessoas vão muito tempo. Eles passam até muito tempo, mas depois caem fora. E aí estão revoltados, e o que é pior, falando mal dessas comunidades na internet, dizendo o que acontece lá dentro. Isso para a má reputação de uma comunidade, de um instituto, que na ânsia de ganhar dinheiro, de arrastar dinheiro das pessoas, fizeram publicações, eventos, apenas com o objetivo de ganhar dinheiro, não de ganhar almas. Isso aí não passa pela cabeça dos coordenadores. Leigos que somos, devemos estar em sintonia com a igreja local, nacional e mundial. Leigos que somos, precisamos ter cuidado com o que lemos. uma simples novena que você ganha. Procure o imprimato. Procure o nada obsta. Procure a assinatura de um bispo, monsenhor, ou de um padre. O folheto que você recebe, procure a procedência. Porque aquilo pode estar desvinculado da doutrina da igreja. Aquilo pode não ser doutrina católica. Aquilo pode não proceder da autoridade do Papa. Atualmente, na internet, tem vários institutos pregando contra o Papa. E leigos. Então, são pessoas que, daqui a alguns cinco anos, estão fora da espiritualidade cristã, ou então viraram protestantes, ou fundaram sua própria seita, ou estão no mundão. Porque isso não se estabiliza, isso não se consolida, isso não vai adiante, porque o Espírito Santo não assiste. O Espírito Santo estaria se contradizendo se abençoasse um instituto que está pregando coisas que a igreja não prega. O Espírito Santo estaria entrando em contradição se estivesse abençoando as atividades de uma comunidade, ou instituto, que estão pregando coisas estranhas ao cotidiano da igreja. O que é que está acontecendo? Uma prosperidade velada, porque está entrando muito dinheiro. Dificilmente uma pessoa que deseja viver o que é a igreja católica, que vai para um instituto desse, para uma comunidade dessa. Somente aqueles que querem viver na zona do conforto, na zona das emoções, do espiritual, as dimensões diabólicas, satanistas, de fim de mundo, de segredo de Fátima. É melhor do que se comprometer com pobres, com projetos sociais, com projetos familiares. É melhor do que estar numa paróquia, é melhor do que estar numa pastoral. Ali é uma espécie de paraíso, de ilusão. Quanto mais escatologia, melhor. Quanto mais doutrina de fim de mundo, melhor. Até que a pessoa um dia percebe que aquilo é um grande engano. Conheço pessoas que me procuram e dizem, olha, eu estava em tal instituto e eu saí porque eu ia perder tudo. Eu já não tinha mais nada, até minhas joias. Todo o meu dinheiro era para ali. Elas me cegaram, eles me cegaram de uma forma, irmão Emanuel, que eu perdi quase tudo que eu tinha. Então eu disse para ela, você precisou passar por esse engano para descobrir o que é a igreja católica. Não é aquilo lá. Nunca foi e nunca será. Muita gente entra, duas vezes mais gente sai e vai para a internet dizer o que passaram. Então hoje, meus irmãos e irmãs, eu venho dizer, cuidado, o leigo tem um alcance em sua missão. E a missão do leigo é a autoridade da igreja, a autoridade constituída do bispo, o acebispo, dos cardeais, até mesmo dos sacerdotes paroquiais. O limite é a doutrina da igreja. Passou da doutrina, tem algo estranho. E nenhuma doutrina repita de caráter, de interpretação pessoal, como os nossos irmãos protestantes, que, por interpretarem a Bíblia ao seu modo, estão divididas em centenas e centenas de seitas a cada dia. Interpretação livre, sem referência teológica, sem a audição eclesial. Guarde essa palavra. Audição eclesial. Ouve a igreja. Os leigos não têm autonomia. Os leigos não estão, de forma nenhuma, livres da unidade e do controle dos bispos, da vigilância e do pastoreio dos bispos e sacerdotes. Os leigos precisam estar atentos. Vocês me conhecem. Eu prego em Fortaleza toda, mas daqui a pouco um evento, com cartaz virtual, já divulgado na internet, a comunidade entra em contato comigo e diz, irmão, uma irmã adoeceu e não vai ter o evento. Daqui a pouco eu sei que o evento aconteceu. O que foi? O padre, o vigário, o paro, o administrador paroquial, não me aceitou lá. Vou dizer a vocês que eu não fico magoado? Fico. Por quê? Porque isso não é a atitude de um sacerdote que perdoa pecados na confissão, que transforma o pão e o vinho em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Não é a atitude de um ministro de Cristo, de um alter Cristo e de um outro Cristo. Eu fico triste porque não é a atitude de um sacerdote digno, santo, correto, reto. Não é? Muitas vezes aquele padre nem me conhece só de ouvir falar os inimigos. A minha tristeza é essa. Não que me doa, porque eu tenho o voto de fuga das honras. Eu acho até bom, porque naquele dia eu vou ler meus livros, meu Deus, cada livro maravilhoso. O Senhor me deu uma biblioteca vastíssima, graças a Deus. Está aqui sangue, suor e lágrima em cada livro que eu possuo. De repente, eu vou para uma diocese, daqui a pouco vem o aviso. O bispo da diocese não permitiu. Eu tenho que obedecer. Ele é o pastor do rebanho. Fico magoado porque percebo que não é um bispo segundo o coração de Cristo. Mas o que é que eu posso fazer? Já está ordenado. É a autoridade da igreja. Como é que eu vou para um evento que o bispo local não permitiu? Jesus disse, se me perseguiram, perseguirão vocês. E você sabe, meu irmão, hoje na igreja católica, quem leva Jesus a sério paga um preço muito alto. Que o diga o Papa Francisco. Hoje na igreja católica, quem leva Jesus a sério vai sofrer muito. Porque entrou dentro da igreja correntes que dominam o pensar eclesiástico, que dominam a caridade cristã e abafam. Que dominam a unidade e é desfiguram. Então quem leva Jesus a sério hoje na igreja católica vai pagar um preço muito alto e vou mais além. Talvez até com a própria vida. Mas, acima de tudo, o Pai é o Espírito Santo que conduz a ação da igreja. Não são todos os bispos, não são todos os padres, não são todos os religiosos que são enganadores e infiéis a Cristo. nós temos os santos e eu quero crer que eles são a maioria. Agora, voltando aos leigos, cuidado com leigos fundadores de comunidade, pregadores. Fique com as antenas bem ligadas. De onde é que ele tirou essa ideia? De onde ele tirou essa doutrina? E também, a renovação ensina isso, o escritório da renovação permite esse ensino? Porque senão, nós estamos formando castas, seitas em todo o Brasil. Existem comunidades que são verdadeiras seitas. O mais indicado é o engajamento paroquial, na capela onde você mora, na área pastoral que você mora. O mais indicado é você fazer parte de movimentos eclesiais aprovados pela igreja. E não grupos e subgrupos que surgem para ganhar pão de seus fundadores, para enriquecimento ilícito de seus fundadores. Para a vanglória de seus fundadores que ficam se jactanciando de anunciadores do Evangelho, daqui a dez anos estão na gandaia, nós sabemos. O cristão, ele tem outras metas, o cristão católico tem outros princípios, o cristão católico tem outra orientação para a sua vida. Você faz parte de um grupo, de uma comunidade, de um instituto, perceba se o garoto propagando é satanás e cai fora logo. Perceba se a ideia de perdição, terceiro segredo de fato, de fim de mundo, de catatombe, de tsunami é a pregação diária e vem até pado de fora e vem até religioso, exterior, saia disso. Olhe para o rosto pastoral de Fortaleza, o rosto pastoral do Brasil, o rosto pastoral da igreja no mundo. Catolicismo particular, catolicismo de grupinhos, de panelas eclesiais é um perigo e um problema e não dá em nada porque o Espírito Santo não pode abençoar uma coisa dessa. E o que o Espírito Santo não abençoa não prospera, não vai longe, né? Então, é preciso ver isso. Essa semana eu fui visitada aqui na nossa casa mãe por uma irmã nossa, membro de uma comunidade aqui de Fortaleza, já tinha feito 25 anos, já tinha avós perpétuos e quando ela chegou eu já percebi que ela estava sendo sacramental e fomos conversar. E ela me disse eu precisei 25 anos para perceber que fui enganada. Eu precisei, irmão Emanuel, de 25 anos para perceber que me formaram para me sentir acatólica. Quanta gente eu humilhei, quanta gente eu persegui, quanta gente eu deixei no chão usando o meu sacramental para cima e para baixo, quanta gente eu cortei relações no ambiente de trabalho de queixa erguido porque era a formação que eu recebi, era a formação que eu recebia. Eu tive um encontro com a obra, com a engenharia da obra que eu fazia parte, com o miolo dos fundadores e organizadores que me causou repugnância. E depois de 25 anos, voz perpétuos, fui até um sacerdote em direito canônico e ele me orientou que aqueles votos não tinham direitos eclesiais como os dos religiosos, das religiosas, dos sacerdotes. e eu pude deixar essa comunidade onde eu vivi 25 anos na mentira e me sentindo a católica por excelência, a mais importante católica de Fortaleza e dando um coice em todos os outros grupos e movimentos e pessoas da minha paróquia. Eu ia para a missa, eu me sentia num lugar repugnante, eu ia só pela comunhão porque a missa que valia para mim era lá na casa da comunidade que eu fazia parte. Eu ia para a missa uma paróquia e eu entrava quase precisando de água benta quando eu saía porque eu me sentia num ambiente hostil porque a formação que eu recebia é que Deus estava lá na comunidade somente. Mas eu tive acesso a uma pequena reunião e vi o miolo dos integradores, dos coordenadores, a coisa mais suja que você possa imaginar. Então eu disse para ela, procure a sua paróquia, procure o parco, conte a sua história, melhor dizendo, procure um diretor espiritual e esses 25 anos que você passou não dê para o perdido, serviu para você saber quem essa comunidade é e do que é capaz. E ela virá abaixo um dia porque para Deus nada é impossível. Então, irmãos e irmãs, nós leigos saibamos o nosso lugar na igreja e nada de querer passar da autoridade constituída na igreja. As orações, o afeto e a amizade do vosso irmão Emmanuel Maria consagrado que sou da comunidade católica mariana Cristo Dóminos. O que é isso? É isso? É isso, É isso. Obrigado.